Estou chegando agora aqui na Fortaleza de Santa Tereza. A Fortaleza foi encontrada em 1762 pelos portugueses e já em 1763, apenas um ano depois, ela foi reedificada pelos espanhóis e passou a ser de domínio espanhol. A Fortaleza ficou muito tempo abandonada e só voltou a ser revitalizada no início do século passado. E aí hoje é essa maravilha histórica que vocês podem ver. Ela pode ser toda fotografada, toda filmada, é totalmente aberta ao turismo histórico. Em cada sala dessa é uma parte do museu. Tem aqui à minha esquerda, ou melhor, ali, tem a capela com a sacristia, tem aqui à minha direita a sala de armas, tem os pontos dos canhões que você também pode visitar, tem uma sala aqui atrás que conta as edificações dos fortes aqui no Uruguai, como eles surgiram, como foram construídos e tem uma maquete de cada um deles. É um lugar muito interessante para visitar. Fora a vista, que daqui de cima é realmente muito legal. Você pode ver praticamente todo descampado. Ou seja, a Fortaleza foi realmente construída num local muito estratégico, bem ao norte do Uruguai. Aquela ali é uma pedra que era um dos marcos de fronteira do Uruguai. Ela foi destruída em 1700 e alguma coisa por alguém, que eu não sei quem. Eu vou levar você até ali a casa do atirador para que você possa ver a visão que ele tinha como era bem privilegiada. E dos canhões também. Essa era a vista dos atiradores rinhos. E aqui de dentro, essa vaguareta do atirador, ele conseguia ver para esse lado para frente e para cá. Bom, essa é a Fortaleza de Santa Tereza parada obrigatória ao norte do Uruguai. Se você vem até o Uruguai não passe por ela sem entrar. Vale muito a pena. Ah, detalhe. Para entrar você paga 10 pesos. Ou seja, menos de um real. É um passeio muito barato e de uma grandiosidade histórica fascinante. Eu sou Rodrigo Ventura. Expedições solitárias pelas curvas na América. Obrigado. 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 Obrigado.